E daí lá na praia, tava junto com os familiares e tal, né? E aí o pessoal, passei na cozinha, assim, o pessoal comentando, ó, Gustavo tá indo correr todo dia, isso aqui ele vai chegar da praia, na cidade dele nunca mais vai botar um tênis. E aí eu levei aquilo como um desafio. Teve esse comentário, hein? Cheguei em casa e disse, não, agora eles vão me pagar, eu não vou largar esse negócio da corrida. E fui, né? Daí sempre passava alguém pra falar alguma coisa, né? Ah, mas tu tem certeza que tu tem que fazer isso? Ah, não tá muito calor pra tu ir? Ou não tá chovendo hoje? Não, aquilo era como uma religião, eu tinha que fazer todo dia, né? Coisa que eu acabei descobrindo que fazer todo dia não era algo interessante pro meu caso, que eu tava querendo, tipo, evoluir um pouco mais. Então eu comecei a alternar as corridas com os treinos da plataforma, né? E aí começou a diminuir, a melhorar a performance e diminuir aquele cansaço, né? Que às vezes tu tava com um cansaço excessivo, né? E tu queria no outro dia, tipo, passar aquele cansaço correndo mais forte e não acontecia, né? Então depois agora com as planilhas e tal, a gente consegue se organizar e o treino flui durante a semana e quando tu vê, tu já tá no domingo e tá começando a outra semana e sempre motivado. Sim, show de bola. E legal, cara, a gente vê que, no teu caso especificamente, houve em tão pouco tempo essa mudança, né? Dias atrás tinha alguém falando que você ia acabar as férias e nunca mais ia encostar num tênis e você faz ultramaratonas hoje, né? Fez uma ultramaratona aí, fez maratona, ultramaratona. É incrível, né? A gente poder mostrar pras pessoas esses exemplos de que mesmo com, às vezes, um universo à sua volta agindo contra você, né? Pessoas, de repente, não porque querem, né? Mas às vezes estão ali naquele mundo delas, naquela realidade e também você estava naquela realidade. Então é difícil pras pessoas enxergarem a mudança, né? E o principal, eu diria que nesse caso aí, que é o que mais importa no final das contas, é que você tava acreditando em você e sabia que poderia mudar, né? E tomou aquilo como desafio, né? Ao invés de se colocar pra baixo, né? Achar que realmente não era pra você, tomou como desafio e usou isso de forma positiva. E aí Legenda Adriana Zanotto